Para a primeira palestra deste dia, com o tema Soluções Digitais para o Ciclo Produtivo, convido aqui à frente o palestrante Zenóbio Francisco Festa Jr., Engenheiro Agrônomo pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Pato Branco, MBA e Gestão Estratégica do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas de Campo Grande, gerente de agricultura de precisão da Verde Sul Máquinas Agrícolas, concessionária John Deere. Com vocês, então, Zenóbio Francisco. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje apresentando para vocês algumas das soluções da John Deere. Eu sou aqui de Pato Branco, formado em 2010 na UTFPR. Minha carreira, eu comecei com a questão na parte comercial. Então, trabalhei nove anos como agrônomo, como representante, com sementes, defensivos, fertilidade e nutrição de plantas. E há três anos eu iniciei um trabalho com máquinas agrícolas. Mas o que um agrônomo vai trabalhar numa concessionária de máquinas agrícolas? Na época que nós começamos até se pensava, se vai vender equipamento ou se vai fazer manutenção de equipamento. Quais são as aplicações agronômicas do equipamento agrícola? E nos últimos anos houve uma evolução muito grande dentro das máquinas, questão de conectividade, telemetria, mapas de variabilidade. E você passou a ver o equipamento agrícola não somente mais com a sua eficiência operacional, mas também com a sua eficiência agronômica. O que aquele meu trator, aquela minha plantadeira, aquele meu pulverizador, vai influenciar agronomicamente na minha produtividade, aumentar a minha rentabilidade, fazer com que eu utilize os recursos, os insumos de forma sustentável. Então, todo esse grande, esse amplo espectro de conhecimento agronômico é muito aplicado nas máquinas agrícolas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como as máquinas geram dados, e como elas geram dados de forma correta, como elas transmitem esses dados, da onde que vem o mapa de produtividade, o mapa de colheita, como que essa informação chega numa plataforma online. É como é que nós podemos utilizar essa informação, esse dado, transformar ele em informação, e a informação transformar ela em recomendação. Nós vamos fazer todo esse caminho. Eu vou apresentar para vocês um pouco do que a John Deere disponibiliza, das tecnologias que nós temos hoje. A gente se assusta, não, mas você fica muitas vezes espantado com a tecnologia nas máquinas agrícolas. Hoje é o top do mercado. Você encontra um pulverizador com mais de 100 microprocessadores, um trator com pelo menos 20, 25 microcomputadores. Então, você tem um amparo tecnológico muito grande nos equipamentos. Eu trabalho na Verde Sul. A Verde Sul é concessionária John Deere aqui no Sudeste do Paraná. Eu sou gerente da agricultura de precisão. Então, sobre a minha responsabilidade, fica toda a parte da agricultura de precisão, telemetria, conectividade. E qual a importância dos dados? Estima-se que durante o ciclo produtivo, o produtor tome aproximadamente 140 decisões críticas. O que são essas decisões críticas? A cultivar que ele vai utilizar, a data de plantio, profundidade da semente, velocidade da operação, a época, a janela de plantio. Então, você tem inúmeras diversas decisões críticas durante todo o ciclo produtivo, durante o processo produtivo. E não tem um basamento melhor do que você tem um histórico. Você tem informações para você se basear e tomar suas decisões. Então, com os melhores dados possíveis, você vai tomar a melhor decisão e ter o melhor resultado. Então, como eu falei antes, 140 decisões críticas durante o ciclo produtivo de uma cultura. Então, vamos pensar lá na nossa maior cultura aqui do Sudoeste, soja, por exemplo, com um ciclo aí de 120, 130 dias, 110 dias. Então, nós estamos vendo que praticamente o agricultor, ele toma uma decisão crítica por dia, de média. E com que base ele toma essas decisões? Aonde ele busca essas informações? Então, com o advento da telemetria e do acompanhamento dos equipamentos, você tem um histórico, você tem dados de confiabilidade, que é algo muito importante. Você tem a informação e aquela informação ser correta. Muitas vezes, você tem uma informação incorreta pode prejudicar todo o processo, todo o processo decisório que você está tomando. Então, dentro do ciclo da agricultura, como que nós trabalhamos essa questão da agricultura de precisão? Então, a gente inicia com a parceria do cliente, com o seu consultor, com o seu agrônomo que faz acompanhamento, com a sua cooperativa, com a sua revenda, com a sua concessionária de máquinas agrícolas. E dentro do ciclo produtivo, a primeira ação é o preparo do solo. Então, como que a agricultura de precisão vai trabalhar em cima do preparo do solo? O que ela pode trazer de benefício, de ferramenta? Então, principalmente, na análise de solo, buscando variabilidade. Então, há um tempo atrás, você fazia uma análise de solo, uma coleta para cada 20, 30 hectares. Hoje, você faz um grid de um hectare, dois hectares, três hectares. Então, você tem uma demonstração da variabilidade do solo muito maior. Então, você consegue corrigir de uma forma muito mais eficiente aquela tua área. Aplicação de fertilizantes e corretivos em taxa variável. Então, a partir daquela análise de solo detalhada, você consegue entender a tua área, o seu terreno, ver onde estão as suas maiores deficiências, nutricionais, por exemplo, e atuar dentro dessas deficiências. Nós acompanhamos aqui, nos últimos anos, uma elevada de preços muito grande nos corretivos. Então, nas matérias-primas básicas para a agricultura, o preço já não é o mesmo que há dois, três anos atrás. Então, nós precisamos utilizar de forma racional, de forma correta, realmente utilizar aquele elemento onde ele vai ser mais eficiente, nas áreas onde precisa, nas áreas onde tem necessidade do elemento, e você vai ter um retorno. Então, a sustentabilidade, ela se baseia muito nisso. A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e do ciclo produtivo do próprio cliente, com a rentabilidade. Passando para a etapa do plantio, então, você pode, tecnologias como taxa variável, desligamento linha a linha, então, taxa variável e um adubo. Então, eu posso trabalhar com um mapa de fertilidade e trabalhar com diferentes dosagens de adubo para cada cultura em específico. Então, trabalhar naquelas áreas com maior potencial. Outra tecnologia, chamada de desligamento linha a linha, que você desliga, você economiza semente. Então, você tem um equipamento com produto automático, você tem uma plantadeira com esse sistema e ela evita a sobreposição de semente. O que basicamente isso significa? Significa que quando você passar com o teu equipamento num local que já tenha uma área plantada, ele vai desligar linha por linha economizando semente. isso faz com que o produtor economize o insumo, otimize a sua operação, tenha maior rentabilidade, garanta na sua área a população correta em todo o seu desenvolvimento. Então, isso eleva a produtividade e principalmente insumo. Economiza, otimiza os insumos. Essa tecnologia é relativamente nova. Basicamente, o que nós vamos comentar aqui hoje tem uma basicamente nova quatro, cinco anos. Mas é algo bem disseminado na nossa região. Tem vários casos de produtores que utilizam e já vêem os seus resultados, resultado econômico, resultado financeiro. Então, são tecnologias que trazem um benefício muito grande para o cliente. Praçando para a pulverização. Então, o cliente foi lá, ele preparou o solo ao produtor, ele plantou e agora ele vai pulverizar. Então, durante o ciclo produtivo vão ter aí seis, sete, oito pulverizações. Ele vai entrar na lavoura com seus defensivos para proteger o seu cultivo. Ele vai a produtividade trabalhar aí com herbicidas, inseticidas, fungicidas, protetores, nutrição. Enfim, tem uma gama, um aspecto muito grande de produtos utilizados. O acompanhamento e mapeamento de pragas e doenças. Então, principalmente o advento das imagens de satélite, você consegue acompanhar a cada cinco dias semanalmente a condição da sua lavoura. Através de mapas de NDVI, taxa fotossintética, você consegue acompanhar os locais onde você mantém um potencial produtivo adequado e os locais por alguma doença, algum ataque de pragas ou excesso de plantas daninhas que você tem já um potencial prejudicado. Então, você consegue ter um acompanhamento muito mais rápido, muito mais fácil. E através das máquinas, você consegue acompanhar e saber exatamente como cada aplicação sua transcorreu. A sua eficiência, se a sua dosagem foi adequada para aquele momento. Então, vamos pensar, por exemplo, num herbicida. Às vezes, uma aplicação de herbicida mal feita, você vai ver esse resultado no campo depois de uma semana, dez dias, que você vai perceber lá que realmente aquela planta daninha não foi afetada pelo herbicida. Com um mapa de aplicação, você consegue ver na hora que o povoador está aplicando, se naquele local a dosagem recomendada pelo produto foi aplicada de forma adequada. Então, você consegue corrigir o problema de uma forma muito mais rápida e no momento que você está realizando o trabalho. e isso também graças à conectividade. Então, hoje, a máquina está trabalhando e está, a cada 35, de 5 a 30 segundos, mandando informações para a nossa plataforma que você quer acompanhar aquele trabalho ali em tempo real. E na etapa final do ciclo da cultura, a colheita. Então, através dos mapas de colheita, que hoje é o mapa mais interessante, você vê realmente quais foram os seus resultados, você vê realmente se aquela cultivar nova, aquele híbrido, aquele produto novo que você utilizou teve eficiência, você acompanhar a evolução de produtividade ao longo dos anos. Então, o mapa de colheita hoje é o maior basamento para você trabalhar. É para você, junto com aquele mapa de fertilidade, você planejar a sua próxima safra, como você vai trabalhar dentro da sua área, onde estão os maiores gaps de produtividade, como nós podemos trabalhar para resolver essas áreas com menor fertilidade dentro de cada talhão. Então, traz uma série de sensores também. E, falando no mapa de produtividade, não só é interessante ter o dado, mas ter o dado correto. O que é importante eu fazer na minha colheitadeira para que o dado que ela colete seja adequado? Essa máquina está bem ajustada, está bem configurada? Está feita toda a documentação de forma correta? Porque sempre pensar, nós precisamos dos dados, precisamos das informações, mas precisamos de dados e informações corretas. Então, a forma de coletar esses dados, a forma de interpretar essas informações, elas precisam ter um acompanhamento e de forma adequada, principalmente. E a geração dos mapas de colheita, mapas de produtividade, como falei, são os mapas mais utilizados hoje em dia, que o pessoal gosta bastante, porque é realmente o resultado final de todos os cuidados durante o ciclo produtivo. E a conectividade? O que a conectividade nos trouxe? A conectividade começou a aparecer nas máquinas agrícolas por volta de 2015, 2016, uma tecnologia realmente recente. Antes, para você buscar informações do equipamento, você precisava ir lá com um pendrive, lá no talhão da lavoura, colocar aquele pendrive no monitor, uma controladora, extrair aqueles dados, pegar o pendrive e ir até a sede, a sua casa, colocar no computador e subir as informações para daí trabalhar com elas. A conectividade nos trouxe a possibilidade de a máquina trabalhar em tempo real, trabalhar e enviar as informações em tempo real. Então, isso agilizou toda a tomada de decisões, todo o processo de acompanhamento. Então, hoje o equipamento se conecta através de Wi-Fi, através de dados móveis. Então, ele traz novas possibilidades. Isso não é o futuro, não é o projeto. Isso é o que nós já fazemos hoje, já o que já acontece hoje. No Sudeste do Paraná, nós temos aproximadamente já 450 máquinas conectadas. Então, essas máquinas estão no campo, elas estão trabalhando e estão mandando informações em tempo real para a plataforma da empresa, no celular do cliente, no meu celular, para nós fazer um acompanhamento. Então, traz realmente uma inovação muito grande na forma que você acompanha o ciclo produtivo. explicar um pouco para vocês como é que funciona esse ecossistema. Então, é basicamente um ecossistema, é a da John Deere em cima da nuvem. Hoje, a gente mais escuta falar é a tal da nuvem, ninguém sabe muito certo o que é, mas tem um lugar físico, mas é uma nuvem. As informações, onde estão as informações? Minha máquina enviou informação, eu salvei um arquivo aqui no meu celular, onde é que estão essas informações? Estão na nuvem. Então, a John Deere tem a sua própria nuvem. Por quê? Devido à quantidade de informações que os equipamentos transmitem. Pensa o equipamento trabalhando em tempo real, a quantidade de informação que essa máquina está transmitindo, está armazenando. Então, desde o preparo do solo, a semeadura, a aplicação, a colheita, todas as informações do ciclo produtivo, elas trabalham dentro da nuvem, através de parceiros conectados. Então, não só a John Deere tem acesso a essa nuvem, mas parceiros que trabalham, principalmente para dar um suporte agronômico e novas ferramentas que estão surgindo, como também o gerenciamento remoto. O que é esse gerenciamento remoto? É o produtor, hoje, da sua casa, conseguir acompanhar o seu equipamento lá na lavoura, fazendo o seu trabalho. Ele pode acompanhar se está adequado da forma que ele gostaria, ele pode acompanhar através do seu celular o mapa de colheita, consumo de combustível, rotação do motor do equipamento. Então, ele não precisa ir na máquina para acompanhar todas as informações que o equipamento gera. Ele, de casa, ele acompanha todas elas, se estão adequadas. Ele consegue ver exatamente a tela do monitor que o operador está vendo. Então, ele pode tirar dúvidas do operador. Então, acompanhar toda a operação até melhor do que se estivesse na máquina. Porque na máquina você tem menos informações disponíveis ali do que no aplicativo. No aplicativo, você tem informações um raio-x completo do equipamento e gerenciar as sessões. Então, as máquinas emitem códigos de alerta, códigos de erro. Toda vez que a máquina emite, ela sobe para a nuvem, vai para a plataforma. Então, nós acompanhamos da concessionária para dar suporte ao cliente, fazer manutenções preventivas, preditivas, atuar antes que o problema aconteça. hoje, as máquinas conseguem, você através da nuvem e da quantidade de dados e informação que você tem, você consegue prever que tipo de erro naquele modelo de máquina futuramente pode dar um problema mais grave. Então, às vezes, o equipamento agrícola, ele trabalhando, ele gera alguns códigos de erro para avisar o produtor que tem algum sistema que tem algum problema, alguma dificuldade. e através das informações nós conseguimos identificar que numa sequência de códigos de erro aquele equipamento daqui a 3, 4 meses possivelmente vai apresentar uma falha mais grave e essa falha mais grave vai fazer com que o produtor tenha que parar a sua operação para ter um atendimento presencial. Então, ele vai perder tempo de trabalho, a sua máquina não vai estar disponível, vai perder janela de plantio, janela de aplicação, janela de colheita, isso é um problema muito grave. Então, essa antecipação é possível graças à quantidade de dados e informação que nós temos disponível. Então, você consegue identificar que aquela máquina daqui a um certo período vai apresentar um problema grave e aquele produtor vai ter que realmente parar a sua operação para ter um atendimento. Então, você está antecipando uma manutenção prevendo no futuro naquela época que a máquina está disponível para realmente realizar o seu trabalho. É o que nós chamamos de disponibilidade de máquina. É uma medida que nós fazemos. internamente. Você tem as condições ideais para o cultivo, para a aplicação e o seu equipamento está com alguma dificuldade, algum problema, algum código, algum erro e você não consegue trabalhar naquela condição ideal. Então, isso nós chamamos de indisponibilidade de máquina. ou seja, você tem todas as condições, mas o seu equipamento por uma manutenção preventiva que não foi feita, por um acompanhamento mais próximo, naquele momento crucial ele está indisponível. E como que essas informações, como que um equipamento agrícola manda essas informações? Então, como eu falei para vocês antes, a gente vai entender um pouco como que o equipamento coleta as informações, aonde que ele manda, como ele manda. e é tudo graças a essa controladora aqui. Nós chamamos essa controladora de MTG, JD Link, é o John Deere Link. Essa controladora está na máquina, está lá escondidinha dentro da carenagem, ela reúne todas as informações do equipamento, todas elas, então ela pode reunir até mil horas de informação e ela se conecta na internet através de dois modos, dados móveis, você coloca um chip de celular aqui e onde pegar aquela operadora, ela manda informação em tempo real e aqui atrás tem uma anteninha, também ela se conecta no Wi-Fi. Então, basicamente funciona igual ao celular, capta as informações e coloca na rede. Então, essa controladora é a responsável pela conectividade e foi a grande virada de chave das máquinas agrícolas, é a conectividade, é a capacidade de conexão do equipamento, você trazer as informações de forma automatizada e não mais de forma manual. Então, aqui você consegue trabalhar as informações para o Operation Center, o Operation Center é a plataforma online da John Deere, então todas as máquinas estão conectadas nessa plataforma, as informações sobem nela, nós da concessionária temos acesso, o cliente tem acesso a todas as informações do seu equipamento. O centro de soluções conectadas é um setor dentro da concessionária que trabalha só em cima da parte de conectividade da agricultura de precisão, então o produtor que tem uma máquina conectada, ele tem um atendimento exclusivo, diferenciado, porque essa máquina nós conseguimos fazer diagnósticos à distância, nós conseguimos fazer atendimentos remotos à distância, então conseguimos resolver vários problemas de equipamento à distância pela conectividade, então foi criado um setor dentro da concessionária para trabalhar só com esses equipamentos. histórico de localização, então o cliente consegue ver exatamente onde que a sua máquina está, onde que a sua máquina foi, por onde ela passou no dia de hoje, onde ela trabalhou, acesso remoto ao monitor, então como eu falei antes, você pode estar trabalhando com equipamento a 100 quilômetros daqui e você no celular está com todas as informações do equipamento em tempo real, vendo exatamente o que o seu operador está vendo no equipamento, todas as variáveis e você pode ver transferência de dados e agronômicos de máquinas sem fio. Perdão. Então como eu falei antes, a possibilidade de você em tempo real ter as informações do equipamento, não precisar mais esperar coletar com pendrive, coletar alguma outra informação. E na parte mobile também no telefone, então do celular você acompanha o seu equipamento, você vê onde está, você tira relatórios, você vê códigos de erro, você vê os mapas de colheita, mapas de pulverização, mapas de produtividade, você pode planejar trabalhos, que a gente vai falar para frente um pouco. Então é um sistema totalmente integrado. E de onde vem as informações? Então eu falei para vocês que essa controladora é responsável por captar as informações e mandar para as plataformas online. e as informações agronômicas? Como que as informações agronômicas são geradas no equipamento agrícola? Então dados, informação, recomendação. Da onde vem a informação agronômica? Ela vem do piloto automático. Então os equipamentos, eles têm sensores de posicionamento, tem monitores, tem atuadores. Então através do conjunto desses itens vai ser gerado um mapa de colheita, um mapa de aplicação, um mapa de plantio, de taxa variável. Então o que compõe esse piloto automático? O primeiro item é o receptor. Esse receptor ele é responsável pela geolocalização do equipamento. Então ele tem um contato direto via satélite, tem satélites que são voltados exclusivamente para isso, para a geolocalização. Então ele recebe o sinal do GPS, do GLONASS, das redes de satélites. A diferença desse sinal aqui que esse satélite recebe para o nosso celular, por exemplo, se você pegar o Google Maps e você abrir ali, você vai ver que onde você está tem um pontinho azul. Só que esse pontinho azul, a precisão dele é mais ou menos 10 metros. Então se você pegar hoje a tua precisão do teu aparelho de celular, ela vai ter aproximadamente 10 metros de onde você está. Então pode estar 10 metros para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. Numa máquina agrícola isso não é aceitável. Você trabalhar lá no campo e de repente ela varia 10 metros para um lado ou 10 metros para o outro. Então o que é feito para esse sinal melhorar? Então esse sinal que vem dos satélites, ele não vai diretamente para o equipamento. Ele vem para uma central de tratamento de sinal que a gente chama aqui no Brasil. é tratado esse sinal, ele volta para um satélite geoestacionário que fica exclusivamente em cima da América do Sul e daí que esse sinal vem aqui para a antena. E daí aquele sinal que a precisão era 10 metros vem para 15 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, que é a precisão hoje para a agricultura. Então hoje um sistema de piloto a precisão que ele trabalha é 15 centímetros, 3 centímetros. Então você tem diferentes sinais com diferentes níveis de precisão. Então esse é o grande responsável pela eficiência, pela qualidade do trabalho. Então para você identificar e trabalhar dentro do seu talhão você tem que saber exatamente em cada ponto onde se encontra, onde a sua máquina está, onde aquele mapa gerou aquela informação. Então a precisão é a chave crucial de todo esse processo. Então dessa forma que você consegue ter informações confiáveis. O segundo item é o monitor. O monitor nada mais é do que a interface entre o operador e a máquina. É através do monitor que você vai ver as informações, que você vai fazer ajustes, vai fazer configurações do seu equipamento. É através do monitor que você vai fazer todo o trabalho e acompanhar. Então hoje você tem muito mais opções de configuração e ajuste numa máquina num monitor do que propriamente no equipamento mudando correia, mudando polia, alterando algo manualmente. Então para você ver o nível que nós estamos indo. E os atuadores? Os atuadores nada mais é do que a parte de direcionamento do equipamento. Então nós pegamos hoje, por exemplo, o piloto automático. Vamos pensar num veículo, num carro. O que é um piloto automático de um carro? Você coloca a velocidade X ali, você aperta no piloto e ele segura a velocidade e você dirige. Qual que é a diferença para o piloto de um equipamento agrícola? A diferença é que você vai apertar o botão e você vai largar a mão do volante. Então basicamente o receptor vai mandar informações para os atuadores e você acompanha pelo monitor onde o equipamento vai trabalhar. Então você tira as mãos do volante e a máquina vai andar literalmente sozinha com uma precisão, com uma qualidade muito maior do que se você estivesse lá na boleia do equipamento de sol a sol. Então isso traz a precisão, isso traz a confiabilidade das informações e do trabalho feito lá no campo. São esse conjunto aqui, o receptor, o monitor e os atuadores que são responsáveis pelo piloto automático. Então o piloto automático ele serve para você ter a orientação no campo, você trabalhar nas linhas adequadas e para gerar as informações agronômicas que você precisa para trabalhar depois com recomendações, com suporte junto ao seu agrônomo. Então como nós obtemos a rastreabilidade dessas operações? Então como eu falei, nós temos lá a nossa plataforma online que se chama Operation Center. Então através dela você pode fazer toda a configuração e planejamento dos seus trabalhos. Então você consegue sentar no escritório antes da safra planejar talhão por talhão as cultivares, os produtos, as datas de aplicação, as datas de plantio, o operador que vai fazer aquele trabalho, qual que é a recomendação de produto de cara a trabalho, você faz no escritório e você envia automaticamente para o equipamento. Então quando o operador vai lá, sentou na máquina, ligou seu pulverizador, por exemplo, vai aparecendo o monitor dele, todo o trabalho planejado que você fez para aquele dia. Ele vai saber onde é que ele vai ir, o que ele vai aplicar, com qual dosagem, qual que é a condição climática ideal. Então você faz um planejamento muito maior e você tem um histórico de informações completas do que você está fazendo. Então após o planejamento vem a execução e monitoramento através do piloto automático, através da MTG. Então você consegue gerar as informações, trazer as informações para a rede, para a sua plataforma, para realmente ter um histórico, ter onde analisar todo o desempenho da sua atividade e elas sobem para a mesma plataforma, a mesma plataforma que você faz o planejamento, você faz a análise depois. Se aquele trabalho transcorreu de forma adequada, da forma que você imaginava, se aquela pulverização teve uma eficiência acima de 90%, 95%, se aquele mapa de plantio realmente você conseguiu obter o stand ideal em todo o talhão, se nas cabeceiras não ficou uma população um pouco menor, no mapa de colheita da mesma forma, você consegue ver a umidade, a colheita, o rendimento do teu equipamento em toda a área. Então é aqui que nós obtemos a rastreabilidade. Então desde o planejamento até a análise final, depois de todo o trabalho feito. Então você consegue ter esse acompanhamento que é um rendimento diferencial. Você ter todo esse processo integrado através dos equipamentos. Então você tem lá no campo o trator integrado com a plantadeira, mais o pulverizador, mais a colheitadeira, todos os seus equipamentos agrícolas integrados nas plataformas online. Então todas as informações juntas num seu local. Outra grande dificuldade que nós temos hoje é onde as informações estão, para onde elas vão, como eu vou ter acesso essas informações, como eu vou tratar, interpretar essas informações, transformar em dados, em recomendações. Então sendo tudo integrado, você tem uma facilidade muito grande em acessar apenas uma plataforma e tomar todas as decisões, ver o que você fez de forma correta, o que pode ser melhorado. Talvez você acompanhe uma aplicação e depois, uma semana, duas semanas depois, através do mapa do NDVI, você viu que aquela aplicação não teve o efeito que você esperava. Então você já tem isso salvo para a próxima safra. Então basicamente os dados são para você analisar eles, interpretar e a partir disso você tomar melhores decisões. Então é o nosso objetivo, melhores decisões no ciclo produtivo. Você precisa ter esse histórico para você ver realmente a eficiência do que você fez. Se está de forma correta, se pode ser melhorado, se você quer alterar qualquer variável da tua operação. Então você tem esses benefícios de ter a máquina conectada com o piloto, com informações, enfim. Então vou falar um pouco sobre planejamento e configuração. A nossa plataforma e no celular do cliente que ele tem a máquina conectada, ele tem um ícone chamado planejador de trabalho. Então ele vai planejar o trabalho para a safra. Ele vai planejar uma aplicação, um plantio, uma pulverização. Então ele pode fazer de duas formas. Ele pode fazer no notebook dele, então ele pode sentar lá e planejar o trabalho no notebook, no escritório, com o seu consultor agronômico, antes de iniciar o plantio, planejar todo o trabalho. E ele pode fazer também via celular, do celular dele. sentado, ele pode ter um ícone aqui de planejamento. Ele vai colocar lá cultivar, dose, época, todas as informações. Então você facilita e todas as informações que estão no computador, no notebook, estão no celular. E essas informações são transmitidas para o equipamento. Essas imagens aqui, elas são prints do monitor. Então como que o monitor de uma máquina agrícola é? É basicamente assim. essa é a tela. Então o monitor é touchscreen, muito semelhante a um celular, ele é voltado para aplicativos, então ele tem uma facilidade de uso muito grande, é um monitor que ele é intuitivo, tem um sistema de processamento muito eficiente. Hoje nós falamos que o monitor tranquilamente tem mais capacidade que qualquer notebook, e é verdade. Então ele traz uma qualidade, um processamento de informações muito grande, no poder de armazenagem, de atualizações. Esses monitores, eles são tão avançados que eles se conectam automaticamente onde tem Wi-Fi e eles mesmos se atualizam. Então a cada três meses, seis meses, você tem uma nova atualização. São sempre melhorias daquele software, sempre vai ter alguma melhoria ou alguma mudança no sistema de configuração, de ajuste. Então nós mesmos da concessionária, conversando com clientes, sugerimos melhorias. Ah, esse ícone aqui podia ser dessa forma. Ou talvez se o acesso ao planejador de trabalho fosse diferente. Então você consegue sugerir melhorias e como é um produto nosso, as atualizações vão acontecendo e muitas dificuldades ou às vezes que nós temos ali durante a operacionalizar a operação no monitor, elas podem ir sendo melhoradas ao longo do tempo. aqui eu trouxe para vocês um exemplo de após o trabalho feito nós vamos fazer uma análise da operação. Então aqui eu pensei em nós trabalhar com taxa de combustível. Taxa de combustível é um assunto bem interessante, o produtor geralmente ele sabe que ah, meu equipamento utiliza tantos litros de diesel por hora. Show de bola. O diesel há um tempo atrás não era uma conta muito grande, não era um custo muito elevado. Hoje mudou esse cenário, o diesel tem um custo relevante, significativo nas operações, no ciclo produtivo do cliente. Então você tem não apenas quanto que aquele equipamento gastou por hora, mas onde ele gastou e como ele gastou. Então esse aqui é um mapa de produtividade, 2021, de milho. Então aqui está o mapa após uma colheita. E esse mapa não é sobre a produtividade daquele milho, é um mapa de consumo de combustível litros por hectare. Então ele sabe exatamente com a sua colheitadeira o consumo de litros por hectare que ele teve. E esse outro é o mesmo mapa com litros por hora. Então o que é interessante você avaliar dois mapas similares, mas com camadas diferentes. Eu tenho litros por hectare e litros por hora. quão eficiente foi a minha colheitadeira no uso de combustível na minha colheita. Então, será que ela colheu com a rotação adequada? Com a velocidade adequada? Então você tem essas informações, esse basamento que são importantes para você avaliar se a taxa de combustível está adequada, se você poderia ter gasto menos combustível para fazer um trabalho de igual eficiência. então tudo isso pensando em rentabilidade, sustentabilidade, em eficiência operacional e agronômica. Então esse é um exemplo aqui que eu trabalhei somente pensando em combustível e você tem várias outras camadas, mapas de umidade, de produtividade, de elevação, de velocidade, de rotação de motor. Então você tem uma gama completa de informações para trabalhar, interpretar e melhorar para as próximas operações. Então aqui uma demonstração de como o aplicativo é. Esse aqui é o mobile, tem uma visão macro detalhada, aqui por exemplo você tem uma informação de plantio, então você consegue acompanhar quantos hectares foram trabalhados naquele dia, qual que é a população que você conseguiu trabalhar, acompanhar em tempo real se é a população que você estava planejando, se aquele equipamento está integrando aquela, a sua, o que você desejava, né. Aqui o consumo, aqui eu acabei não traduzindo, está em galão por hectare, mas você coloca lá em litros por hectare, então você acompanha todas as informações do equipamento, quanto tempo ele trabalhou. Eu sei que o meu equipamento está lá, na lavoura, está lá no meu talhão, mas quanto tempo que ele está lá, ele realmente está trabalhando, não está ocioso, ou não está em transporte, você consegue acompanhar a eficiência operacional, se está adequada como você deseja, né. Então, todas essas informações. E monitorar a agricultura. Esse aqui é um exemplo de uma área onde o cliente acompanha uma aplicação, então essa aqui foi uma pulverização, durante a pulverização, ele conseguiu identificar uma falha. muitas vezes acontece daquela cauda de pulverização, ela acaba não completando todo aquele talhão, todo aquele pedaço de lavoura que o operador foi pulverizar. Acaba faltando um biquinho, né, aqui. Faltou um pedacinho lá para pulverizar e acabou a cauda e ele teve que voltar para a sua sede, para a sua propriedade e refazer a cauda, ir lá e terminar e algumas vezes acaba pela correria do dia a dia, pelas obrigações e pelas janelas de trabalho apertadas, acaba esquecendo. Então, acontece, já aconteceu aqui com nós também, e você, o produtor lá em tempo real acompanhando, percebeu que ficou essa falha, no outro dia ele acessou novamente o aplicativo e percebeu que a falha continuava lá. Na hora, ele já ligou para o operador, informou já, você esqueceu, não conseguiu, não deu tempo, o que aconteceu, por qual motivo, e o operador tinha realmente aterefado no dia a dia, acabou esquecendo de voltar lá e fazer aquela pulverização. Então, aqui, é aquele local que vai entrar a doença na lavoura, é aquele local que vai ter menor produtividade, é aquele local que as plantas daninhas vão se proliferar. Então, ele retornou e finalizou a aplicação. Então, você em tempo real já conseguiu perceber que lá não foi feito aquele trabalho desejado. Se você fosse esperar para ir lá naquele lugar específico da lavoura, para ver que aquela aplicação não foi adequada, talvez demorasse 10, 15, 20 dias. Então, você já tinha perdido o timing, o momento ideal de fazer aquela aplicação, de trabalhar com aquele produto. Então, você tem um acompanhamento em tempo real que traz todos esses benefícios. E nós, da concessionária, como nós recebemos essas informações? Então, lá, como eu falei antes, nós temos um setor chamado Centro de Soluções Conectadas. Hoje, a nível Brasil, existe 34 desses centros, cada concessionária tem o seu. O foco dele é exclusivamente trabalhar e acompanhar os equipamentos conectados, trabalhar com a agricultura de precisão. Então, dar todo o suporte, dar todo o acompanhamento, ensinar a utilizar as ferramentas. As ferramentas, vamos pensar que nenhum piloto automático, igual um celular novo, quando você troca de celular, ou um programa novo que está trabalhando, você no começo tem um período de adaptação para você entender como funciona todo aquele processo, fazer aqueles processos de forma correta. Então, nós estamos lá para dar todo esse suporte e acompanhar, ensinar de forma correta como utilizar os aplicativos, o piloto, todas as vantagens, os benefícios que o teu equipamento disponibiliza. então ele traz diferentes ofertas. Então, um centro de suporte e telefone, atendimento remoto, então hoje nós atendemos o nosso cliente remotamente, então não é mais necessário, por exemplo, o cliente ligar na concessionária, ir alguém até o equipamento, fazer um diagnóstico, ver qual que é o problema, aí o cara volta para a concessionária, pega os equipamentos necessários e volta para atender o cliente. Então, aí ele já perdeu quanto tempo? Já perdeu uma tarde, o dia inteiro, às vezes. Então, você está perdendo o tempo que poderia ser produtivo. Então, nós podemos, via telefone, atender o cliente, entender o que está acontecendo, rodar um diagnóstico remoto, muitas vezes, via telefone, resolver o problema. Hoje, para vocês terem ideia, de cada 10 ligações que nós recebemos, 7 delas nós resolvemos em até 20, 30 minutos, via telefone. Então, você ganha uma eficiência operacional muito grande. A tua máquina não fica lá parada, esperando alguém vir fazer uma manutenção ou alguma configuração, algum ajuste. Você, remotamente, consegue fazer esse atendimento. Claro, que muitas vezes é necessário deslocar um técnico até o local. Porém, a vantagem da conectividade é que nós, rodando um diagnóstico desse equipamento remoto, dentro do centro de soluções conectadas, o técnico se desloca até o local, sabendo exatamente o que ele vai encontrar, já leva as ferramentas necessárias, já sabe qual que é a resolução do problema. Então, você agiliza todo o processo de manutenção, conserto, você agiliza muito a questão de disponibilidade de equipamentos. É o suporte conectado. Então, é a possibilidade de nós receber informações dos equipamentos e usar essas informações para acompanhar, para prever futuros erros, para avisar o cliente que o seu equipamento está chegando próximo daquela manutenção dentro do orímetro que a fábrica indica. Então, você consegue ter um suporte muito mais próximo ao cliente. Eu falo que o suporte conectado, você trouxe a máquina próximo da concessionária. Então, o equipamento tanto da concessionária a 20 quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros, você vai ter o mesmo suporte que tivesse a máquina dentro da concessionária. Então, você aproxima o seu equipamento, dos técnicos, da equipe especializada que pode auxiliar você em ajustes e configurações. Então, você facilita todo esse trabalho e tudo isso graças à conectividade. Otimização de máquina e operação. Então, todo equipamento tem a forma ideal de ser operada, tem o manual de operação, os monitores, os receptores, os equipamentos de forma geral, tem o manual de operação que instrui o operador a como trabalhar de forma correta, de forma adequada, utilizar o máximo potencial daquele equipamento. Então, você tem hoje máquinas de alta tecnologia e essa alta tecnologia ela precisa ser utilizada de forma correta. Não é nada interessante você ter uma máquina com alta tecnologia, mas você utilizar ela com um equipamento de 10, 15 anos atrás. Então, você tem que usar aquela tecnologia, disponibiliza para você muitas soluções, muita eficiência produtiva, eficiência agronômica, então, destravar esses valores, né? E suporte as decisões agronômicas. Então, nós estamos passando por uma transição muito grande de ver o equipamento apenas como uma eficiência, como uma eficiência operacional, para ver o equipamento como uma eficiência agronômica. O que aquele equipamento está realmente influenciando na minha produtividade, na minha rentabilidade, na minha economia de insumos, como eu, a concessionária, não vai, por exemplo, não vai comercializar produtos, não vai fazer uma recomendação técnica, mas toda a parte de dados, a parte de informações, a parte de recomendações, junto a parceiros, tomar as melhores decisões, esse é o nosso objetivo, né? Ter todas as informações e poder oferecer ao nosso cliente as melhores decisões, as melhores opções para o seu ciclo produtivo. Então, aqui algumas informações do Centro de Soluções Conectadas, o que mudou após a instalação dele? A nível Brasil, começou os primeiros há quatro, cinco anos atrás, então é algo relativamente recente. Então, os atendimentos, eles aumentaram em 85% de forma remota, como eu falei antes, não é mais necessário ir até o equipamento para fazer um diagnóstico. Eu, lá da Verde Sul, lá dentro, acesso o equipamento em diferente lugar, com conectividade, pode um diagnóstico, acompanho se os ajustes estão corretos, a configuração está correta, então, esse atendimento remoto aumentou entre 85%. 50% mais rápido, eu economizo os deslocamentos, economizando o deslocamento, eu ofereço para o meu cliente a máquina disponível o maior tempo possível, que é um dos nossos objetivos. E 60% mais barato, a conectividade tornou a manutenção, o acompanhamento mais barato, eu consigo acompanhar mais máquinas por dia, o meu tempo acompanhando um equipamento é meia hora, não é duas, três horas de deslocamento e voltar, pegar os equipamentos, entender o que está acontecendo, então, você ganha em tempo e ganha financeiramente também, principalmente o cliente. Então, essas 34 centros de soluções conectadas espalhados a nível Brasil, o foco deles é facilitar a vida do cliente, aumentar a disponibilidade de máquina, que aquele equipamento esteja ajustado, configurado de forma adequada quando o cliente realmente precisar utilizar a ele. Então, esse é o grande objetivo que mudou na concessionária nos últimos anos e trazer essa facilidade para o agricultor. Toda essa área de agricultura de precisão está em uma evolução muito grande e nas concessionárias mais ainda. Então, traz para nós um conjunto de informações, de evolução, a tecnologia das máquinas a cada dois, três anos, tem uma nova revolução, tem produtos que o ciclo de vida é um ano, um ano e meio, aquele produto foi lançado, ele evoluiu, ele manteve, ele decaiu, já surgiu um novo produto. Então, tem uma inovação, tem uma evolução muito grande dentro de todas as tecnologias. E, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, acompanhar, nós estamos aqui na Verde Sul, em Pato Branco, estamos disponíveis para conversar sobre a tecnologia, sobre a parte agronômica. Então, fique bem à vontade, nos acompanhar, nos ligar para trocar informações, isso é muito importante. Hoje, tem diversas empresas que trabalham com produtos similares e a união de forças pode trazer ainda mais benefícios para todos nós, principalmente para o nosso cliente. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Então, neste momento, deixamos aberto o espaço às perguntas. Quem tiver, por favor, levanta a mão e que entregamos o microfone. Muito bom dia, Zenóbio. Acredito que seja uma satisfação estar ouvindo todas as tecnologias apresentadas. Na agricultura de precisão, sabemos que é o princípio de um possível sucesso. Como que a Verde Sul, a concessionária John Deere, ela trata uma análise ou um arquivo de coleção de solo? Ela busca os dados através do mapa de produtividade ou ela faz uma interpolação de dados e, posterior, pode fazer um ponto de coleta de análise química ou enzimática? Então, tem dois caminhos para seguir. Você pode utilizar o mapa de colheita, mas o ideal realmente é você ter as duas informações. O mapa de colheita, que é o histórico daquela área em questão, realmente a produtividade, a eficiência produtiva que você acompanhou, junto à análise de solo. Hoje, a Verde Sul não faz análise de solo, mas ela tem parceiros que fazem esse trabalho de análise de solo, geram os mapas através de grids, nós podemos subir esse mapa dentro da nossa plataforma e aí sim, com os dois mapas de fertilidade de solo e o mapa de produtividade, você tomar as decisões em relação a corretivos, aplicações em taxa variável, tanto pré-plantio como pós-plantio. Então, eu acho interessante usar os dois mapas porque é um complemento. Eu acho que só o mapa de fertilidade, você não tem uma informação completa, porque você acompanha muitas vezes áreas com uma deficiência de um nutriente e ela produz muito bem e você acompanha áreas que você vê uma análise de solo muito boa e no mapa de colheita você tem algumas regiões que não foram tão produtivas quanto se esperaria. Então, acho que a junção dos dois mapas é o ideal para trabalhar principalmente em recomendações. Tudo bom? Parabéns, Zenóbio. Muito bom. Acho que complementando até a pergunta que o Jonatas fez, ontem à noite eu tive, final de tarde de noite, eu tive na palestra da UTF-PR de Francisco Beltrão com o pessoal, acho que era da Iara, Gustavo Portes e o cara estava falando da Alemanha lá. E eles têm um aplicativo muito interessante também que é o Atefarm que ele utiliza lá, não sei se você já viu esse aplicativo, ele é bem legal assim no quesito. Não substitui o engenheiro agrônomo de jeito nenhum, porque ele traz informações através de imagens de satélite que você tira praticamente, eles têm a disponibilidade quase diária de imagens de satélite, então você consegue, vendo através de análise infravermelha, a diferença da tonalidade, ele estava explicando as frequências de cores, tudo mais ontem ali. Falo isso, engenheiro civil que sou, mas entusiasta da tecnologia, gosto bastante disso e vejo isso como agronomia puxando o desenvolvimento para todas as outras áreas da tecnologia envolvidas, inclusive engenharia civil. Então isso é um baita de um passo que está sendo dado e a cabeça fervilha de opções. Então eu vi que ontem, por exemplo, ele gera uma base de dados e aí aliado ao mapa do passado, meu irmão é agrônomo, então eu sei mais ou menos por cima, não vou me envolver nas questões, mas aliado ao histórico, aliado à possibilidade, aliado às imagens de satélite, como que está na tua visão essa composição, a máquina, porque, cara, é um monstro que se constrói, é um monstro positivo para a segurança, saúde, meio ambiente, para a gente poder fazer um baita produto, essa conectividade das informações de campo da máquina, recebendo as informações em tempo real de correção de elementos, de, como é que é, moléculas, recebendo as opções de moléculas ali, como é que você enxerga isso na aplicação e na visão, como é que está a conexão de vocês com a parte que produz o maquinário com a parte que produz e também faz o controle dos implementos, suplementos, não, dos implementos, mas dos, que vende o nitrogênio, que vende o potássio, que vende os demais itens, vocês precisam dessa conexão, insumos, obrigado. Como é que está essa conexão? É muito, muito boa a pergunta, isso para nós é bem interessante e por um lado até facilita porque todos os insumos, vamos pegar as nossas grandes culturas que nós trabalhamos aqui na nossa região, soja, milho, feijão, trigo, todos os insumos que vão ser aplicados, eles passam por equipamentos agrícolas, então o adubo, a semente, o herbicida, o inseticida, o fungicida, depois a colheita, então você acaba conseguindo durante todo o ciclo coletar dados desde o início até o final, que nem você falou, você vai ter um montante de informações muito grande, tanto que você vai ter uma quantidade de informações gigante e nos últimos anos devido a isso criou uma nova demanda, acho que você já viu em alguns anúncios de empresas o agrônomo digital é um ramo, por exemplo, para trabalhar com esse tipo nas informações, o cientista de dados também, você trabalhar em cima das informações, você não tinha essa quantidade de informações há quatro, cinco anos atrás, você tomava as decisões com algumas informações, mas não com essa quantidade, a quantidade muitas vezes nem sempre não facilita, por muitas vezes coloca em dúvida quem vai tomar a decisão, então você tem que aprender a interpretar esses dados, a ter um histórico, conversar muito com o produtor, então ninguém conhece a área melhor do que o produtor, do que o agricultor, ele conhece a sua área há anos já, ele vai saber as suas particularidades, então você juntando todas as informações com a opinião do produtor, com a experiência que você tem em tomar decisões, você com certeza está no caminho para tomar as decisões mais corretas possíveis, a grande vantagem de você ter as informações é realmente você utilizar elas e de forma adequada, e um outro fato importante que você comentou é ter as informações corretas, ter os dados corretos, a gente às vezes se preocupa apenas em, ah não, quero ter os dados, ter as informações, mas esses dados, se as informações estão corretas, realmente são, fielmente a cópia do que aconteceu lá no campo, então essa é outra etapa muito importante do processo, não adianta também você ter uma, inúmeras informações incorretas, vai te levar a tomar decisões incorretas, então você ter o dado, a informação correta é muito importante. Bom dia, Zenopio, a associação agradece a tua vinda no evento e as informações que você está trazendo, excelente palestra, informações, a gente vê hoje toda a tecnologia que você mostrou embarcada, a gente sabia que já tinha nas colheitadeiras, mas agora a gente vê também o cruzamento de informações com pulverização, com a plantadeira também, isso é muito interessante, e aliado a essa questão da nuvem, do conhecimento e da formação profissional do gênero agrônomo, que a associação trabalha para complementação e formação profissional do gênero agrônomo e dos acadêmicos também aqui presentes, mas assim me vem uma preocupação, o pensamento, por exemplo, com toda essa tecnologia, qual é a maneira que vocês estão abordando para a formação do trabalhador, do operador, porque a gente tem que capacitar isso aí, com toda essa tecnologia embarcada, então a gente tem que ter uma pessoa hoje com muito conhecimento para trabalhar todas essas informações, a gente vê que ali na John D. vocês têm aquela sala de treinamento, de capacitação, não sei se é feito curso, treinamento, gostaria que você comentasse a respeito disso aí. São feitos treinamentos, cursos, mas principalmente a ideia de que a capacitação é constante, você não vai, às vezes, fazer a faculdade, finalizar a faculdade, bom, agora eu vou só trabalhar, não, muito pelo contrário, você vai estudar muito mais depois, e por que a capacitação é constante? Por que a inovação é constante? Hoje, a cada seis meses, um ano, surge uma novidade, surge algo diferente, todo mundo tem que estudar, tem que aprender sobre aquela nova ferramenta, nós da concessionária, os operadores também, então não resolve nada nós entregarmos lá um piloto, um item de tecnologia de última geração e não damos suporte para o operador aprender a trabalhar com aquele equipamento, ele precisa trabalhar com aquele equipamento, o objetivo final de todo investimento, para vocês terem ideia, hoje a John D. faz investimento a nível de mundo de 4 milhões de dólares por dia em inovação, em novos produtos, então todo esse investimento é porque o cara lá na ponta, o operador, trabalhe de forma correta, que ele utilize todas as ferramentas, então nós temos cursos, temos treinamentos, toda vez que o cliente adquire um equipamento, é com alta tecnologia, é feito uma entrega técnica, é acompanhado os primeiros passos, depois é retornado, dá mais um acompanhamento ao operador, porque realmente é uma novidade, é uma inovação, algo diferente, que muitas vezes ele não viu, então ele precisa realmente de um acompanhamento, mas nesse sentido, o principal é nós ter a ideia de que a capacitação é constante, você não vai estudar apenas um assunto, um termo, isso aqui, beleza, está certo, não, você vai constantemente estar estudando, estar se reinventando, reciclando, conceitos diferentes, nada é imutável, os conceitos mudam ao longo do tempo, você tem que ser adaptando a todo esse conhecimento, mas principalmente isso, a nossa visão é essa, a capacitação é constante, como eu falei antes, os monitores se atualizam a cada seis meses, então a cada seis meses eu tenho que saber uma coisa nova, então constantemente você tem que estar se atualizando para realmente acompanhar, e a inovação, a conectividade acelerou muito o processo, hoje você dobra o conhecimento a cada dois, três, quatro anos, antigamente você levava décadas para dobrar o conhecimento, hoje não, tudo é muito mais fácil, muito mais correto, o nível de informação que você tem acesso também é muito maior, você tem hoje plataformas digitais, onde as pessoas ensinam a trabalhar com máquinas agrícolas, ensinam a fazer ajustes, configurações, tem a concessionária para dar todo o suporte, mas principalmente isso, capacitação é constante. Zenob, bom dia, meu nome é Vilmar Granos, sou agrônomo, trabalho no IDR, extensionista, e eu tenho a percepção e gostaria de, também, que você colocasse como instituição, Verde Sul, e a tua opinião a respeito dessa questão que foi levantada pelo Edson. A gente percorre o dia a dia no meio rural e a gente sabe que tem algumas limitações de capital humano, preparo, para toda essa tecnologia que realmente está sendo colocada à disposição. Tem a capacitação, sim, mas a gente vê que o agricultor ainda está muito distante disso. no mercado, além da John Deere e outras marcas, tem uma tecnologia embarcada muito grande, porém, o acesso a ela, o preparo, é muito pequeno. Como é que vocês entendem isso? Qual é a proposta que a instituição tem no sentido de que realmente esse acesso à tecnologia, esse preparo para a tecnologia, o uso da tecnologia está num patamar bem distante? Como superar isso? A evolução nos equipamentos, principalmente a partir de 2015, 2016, foi um salto muito grande em questão da conectividade. O piloto automático já existe há mais tempo, quase 20 anos. Também, se for pensar, é um período curto. Mas a conectividade deu um salto nas máquinas muito grande. O que nós percebemos é que uma faixa dos produtores, dos operadores, consegue uma adaptação mais rápida, de entender como funciona todo aquele processo. Alguns têm uma adaptação um pouco mais demorada, normal, como nós também, é algo novo, algo diferenciado. Mas você tem dois lados da história. Você tem as máquinas evoluindo e elas não vão parar de evoluir, muito pelo contrário. Hoje, está vindo aí opções de equipamentos autônomos, equipamentos de leite com inteligência artificial. Então, realmente, a evolução não vai parar, ela vai continuar cada vez mais ano após ano, mês após mês, inovações, novos itens, novos softwares, novos hardwares. E a nossa missão como concessionário, como responsável também por essa disseminação desse conteúdo, dessa tecnologia no campo, é dar todo o suporte aos nossos clientes, aos nossos produtores. Então, aí você vai ter diferentes etapas de produtores dentro do nível tecnológico. tem aqueles produtores que estão se desenvolvendo, tem aqueles produtores que já trabalham, tem produtores que, por exemplo, não é interessante nesse momento para ele trabalhar com todas as informações, talvez ele pense em entrar nesse mercado daqui a dois, três anos. Então, você tem diferentes perfis de produtores dentro da evolução tecnológica. E para cada um você tem um tipo de suporte, um tipo de acompanhamento. Como eu falei antes, quando você entrega um equipamento novo da alta tecnologia, é feito acompanhamento porque é algo novo. a máquina em si, operar ela, o produtor sabe, o operador sabe muito melhor do que nós, isso sem dúvida. Mas aquela ferramenta nova, aquela tecnologia nova, como vai ser a adaptação dele com aquela tecnologia? Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos porque, como eu falei antes, só entregar uma tecnologia para não ser utilizada, para nós não tem interesse nenhum. Nós queremos realmente que o produtor consiga utilizar aquela tecnologia. Às vezes, é um processo um pouco mais demorado. Vai uma safra, duas safras, mas ele realmente tem um poder de adaptação muito grande. Eu já acompanhei operadores que não tinham intimidade nenhuma com o celular, sabe, nessa parte digital. Trabalhar com um monitor de máquina, que é igual um celular, até mais avançado, ele numa safra, uma safra e meia, ele aprender a trabalhar, ele pegar o caderno dele, anotar todos os caminhos que ele precisava para documentar aquela operação, para ajustar aquele equipamento. então eu digo que é possível sim. E é uma evolução. É um aprendizado para nós, para os operadores, mas é uma evolução constante. A capacitação é constante. Então, você pega em relação às tecnologias e equipamentos, vocês passaram aí, vão pensar da Revolução Verde até os anos 2000 e pouco, 30, 40 anos, com os equipamentos muito semelhantes e de repente vira, ele se transforma totalmente em tecnológicos, conectados, conectados internet, via satélite. Então, essa capacitação é constante. Então, queremos agradecer o conhecimento repassado, essa tecnologia pela João Dira aí no mercado. Muito obrigado, Zanob, pelo conhecimento. E aí a